Olha só, a partir de amanhã, quarta-feira, a cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, será a sede da quarta edição da Feiraçu. O evento é realizado em parceria com outros órgãos. Quase 200 empresas estarão no evento. Em uma área de aproximadamente 22 mil metros quadrados, os expositores fazem os últimos ajustes para o início de mais uma edição da Feiraçu em Ipatinga. Participam do evento mais de 170 empresas que vão desde o comércio à prestação de serviços. A Feiraçu consolida um dos principais eventos do Vale do Aço como motivador da economia local. Estamos chegando na quarta edição da Feiraçu, essa feira de comércio e serviço que tem, em tão pouco tempo, já se tornado uma das maiores feiras do leste de Minas Gerais. E a CEAP, CDL, em parceria com a SEBRAE, Prefeitura de Ipatinga e todos os nossos associados se tornaram expositores, tem muita alegria em estar desenvolvendo esse projeto. Porque ela une negócio com entretenimento. Então isso é muito importante, que gera cada vez mais emprego e renda para Ipatinga e toda a região do Vale do Aço. É neste espaço que estarão os 180 expositores. O cenário é perfeito para gerar uma rede de trabalho e aproveitar as oportunidades de crescimento. Neste estande, o SEBRAE Minas vai apresentar a rota cicloturística Vale dos Tropeiros. O percurso de 196 quilômetros passa por cinco municípios da região do Vale do Aço e foi descoberta como potencial em um estudo feito pelo SEBRAE. Porque a gente queria trazer um projeto de turismo que fosse regional, para tentar atrair turistas de fora. E aí o estudo foi feito, o consultor que veio identificou que tinha muitas bicicletas, o pessoal pedalava muito. E antigamente as pessoas iam para as usinas de bicicleta, então tinha todo um contexto. Aí contratamos uma empresa especializada em cicloturismo, ela fez um estudo, pegou alguns municípios e aí definiu uma rota, um trajeto de 196 quilômetros, para que as pessoas possam pedalar por esse trajeto. E aí nasceu a rota, o Vale dos Tropeiros, cicloturismo. E como que está a construção deste projeto em relação à infraestrutura e também à capacitação para que os empreendimentos possam receber estes turistas? Está bem bacana. A gente vai apresentar aqui no estande o status, mas já de antemão, a gente já tem vários municípios com a lei defendendo o cicloturismo, priorizando o cicloturismo, lei aprovada. A gente já tem vários trajetos, trechos desses trajetos sinalizados, com placa, com seta, com distância, com espaçozinho para o QR Code, para a pessoa entrar e ter acesso aos mapas. Estamos com 29 empreendimentos desses cinco municípios já sendo capacitados. Eles já receberam consultoria financeira, já estamos entregando agora a logomarca de todo mundo. O Sebrae, junto com os parceiros, a gente já contratou a logomarca do circuito, da rota. Então a rota já tem identidade própria. Então a gente está avançando, tem muita coisa feita. Já tem gente pedalando e já falando assim, olha, mandando foto, já passamos por aqui. Então está bem bacana, a gente vai apresentar. E aí em agosto, se tudo der certo, a gente faz um lançamento com barulho aí mais bacana para trazer principalmente gente de fora. A feiraço funciona a partir de amanhã, quarta-feira, e vai até sexta, horário de seis da tarde às onze horas da noite. No sábado, de quatro da tarde às onze da noite, a entrada é um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite longa-vida que serão entregues ao Banco de Alimentos da cidade de Ipatinga. Obrigado.